Grêmio e Brusque, primeiro bola na rede, jogam em divisões diferentes, porém com o mesmo objetivo, escapar do rebaixamento. A dupla entrou em campo ontem, o time gaúcho venceu e o catarinense perdeu. Em Porto Alegre, o único gol da partida saiu no segundo tempo. Matheus Sarará cruzou da direita e Diego Souza marcou de cabeça. Final Grêmio em penúltimo lugar, um Fluminense em oitavo da tabela a zero. No Mineirão, escanteio para o Cruzeiro. Vitor Leque precisou de duas tentativas para fazer um a zero Cruzeiro contra o Brusque. No segundo tempo, Giovanni arriscou de longe e fez um golaço. Final Cruzeiro em décimo dois, Brusque em décimo sexto zero. É, são aqueles três pontos do racismo, vão fazer falta para o Brusque, como a torcida do Grêmio vai fazer falta arena ontem, em silêncio sem torcedor, por culpa do próprio torcedor. A situação do Brusque está complicada, décimo sexto colocado, trinta e oito pontos. Londrina também tem trinta e oito, mas joga na rodada. O Brusque tem mais três jogos pela ordem. CRB é segunda-feira que vem e Operário, ambos no Augusto Balber e o Goiás, fora. E a gente segue no Balanço Geral, falando agora da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, a vida do Grêmio que tem mais oito jogos pela frente. O próximo é o América Sábado em Minas. Vamos dar uma olhada então aqui na tela do Balanço Geral. O Grêmio, décimo nono colocado, vinte e nove pontos. O Bahia, o Santos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Nós temos aí seis pontos, por isso não dá para descartar, tem muita gente já dando o Grêmio aí como rebaixado, mas tem muito gás pela frente, porque o Grêmio tem mais dez partidas ainda para jogar no Campeonato Brasileiro. E a trigésima primeira rodada segue hoje com sete jogos. Aqui na tela, em Curitiba tem Atlético e Ceará, é mais cedo esse jogo, às seis e meia, na Arena da Baixada. Sete da noite, Santos e Bragantino, com a presença ilustre do menino que a gente vai destacar daqui a pouco nos camarotes. Atlético Mineiro e Corinthians, também às sete, jogo vai ser no Mineirão, secando o Atlético Mineiro Flamengo. Palmeiras também que recebe o Atlético Goianiense, jogo marcado para o Allianz Parque, oito e meia da noite. Fortaleza e São Paulo, no Castelão, às nove e meia. A competição prossegue aí em Recife com Esporte e América também, jogo marcado para hoje, às nove e meia. Aí teremos Juventude e Internacional, também é hoje no mesmo horário. E para fechar a rodada, na quinta, tem Flamengo e Bahia, sete da noite no Maracanã. Flamengo muito pressionado. E foi definida a final do Campeonato Estadual de Basquete Feminino, após os dois jogos de ontem, disputados do Vasto Verde com os seguintes resultados. O Havaí venceu apertado, Joinville, cinquenta e nove e cinquenta e três. Já Blumenau, olha a diferença de disparidade, deu um banho no Mampituba de Criciúma, oitenta e dois a vinte. Com isso, a final definida, terceiro lugar entre Joinville e Mampituba, hoje seis e meia. E às oito e meia tem Basquete Blumenau contra o Havaí de Florianópolis, jogo marcado os dois. Na verdade, pode ir mais cedo, oito e meia, para o ginásio Sebastião Cruz, o ginásio do Vasto Verde. O Nelson Buzarello, melhor, o ginásio do Vasto Verde, jogo marcado para as oito e meia e a entrada é de graça. E a partir do dia vinte, teremos a septuagésima edição dos Jogos Abertos. Curiosidades não faltam nessa trajetória. Tiro ao pombo. Essa modalidade já esteve presente no JASC, sabia? Outra delas, que foi extinta da programação, foi o salto ornamental. Ou saltos para água, disputado pela última vez em 1989. As roupas de antigamente também eram bem diferentes. Por exemplo, no voleibol, as mulheres usavam até vestido para jogar. Na parte do atletismo, para saber quem eram os primeiros colocados, a linha de chegada era uma corda. Já o famoso salto com vara, acreditem se quiser, era feito com bambu. E tem o bolão. Essa modalidade entrou para o quadro de competições em 1974 e segue até hoje. Para muita gente, esse esporte lembra o tradicional boliche. Falando em bolão, a propósito, amanhã tem os dois últimos jogos, a última rodada da fase de classificação da Copa NDTV de Bolão, no Esporte Clube Agua Verde. Amanhã a gente vai trazer todos os detalhes, as informações para você. E semana passada, o Beck perdeu um apaixonado torcedor, o Francisco Carlos Bugman, o Chicão. A família entrou em contato com a gente para lembrar que hoje, sete e meia, está aí o Chicão na tela, será realizada a missa de sétimo dia em sua memória na Igreja Santa Cruz da Velha Central. Chicão que foi homenageado, isso que é importante, em vida, pelo Velha Central. Chicão foi uma figura folclórica, apaixonado torcedor do Beck e também do Fluminense. Descanse em paz, Chicão. Sentimentos nossos aí do Balanço Geral a toda a família. E essas imagens que vamos rodar agora são do último domingo após o clássico Santos 0-Palmeiras 2, na Vila Belmiro. O goleiro Jailson entregou a sua camisa para um menino de 12 anos, torcedor do Santos, que tem o jogador como um ídolo. O ato generoso e bacana do goleiro reserva do Palmeiras irritou alguns torcedores insano do Santos, que passaram a hostilizar o pai e até mesmo o menino, que joga na base do Santos. À força, tentaram retirar a camisa do garoto, que também recebeu ameaças no celular, segundo seu pai. A polícia e os seguranças, como você viu, tiveram de interferir na Vila Belmiro. O menino em questão é o Bruninho, que, assustado, usou as redes sociais para pedir desculpas para adultos ignorantes. Desculpa se alguém se ofendeu, que eu peguei a camisa do Jailson. É que eu gosto muito dele e também eu gosto do Everton, por causa que ele é da seleção brasileira. Eu não sou palmeirense. É que eu gosto muito do Jailson. Eu não sou palmeirense. Eu sou santista. Eu fui em todos os jogos de 2019 e agora eu estou tentando perder esse tempo, que eu não fui na Vila. Sempre eu apoiei o Santos num momento mais difícil. Sempre eu estava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. Eu não consigo conceber isso, sabe? Acreditar que o menino tem que pedir desculpa para adultos. Mas é um gesto muito nobre, é um tapa na cara. Aliás, mais um tapa na cara, quem produziu foi um menino, o Gui Gui. Ele é torcedor do Palmeiras. De sete anos ele mandou um recado ao Bruninho. Eu vi o que aconteceu ontem com você, mas não fica triste não. Eu já ganhei várias camisas de outros times. Já ganhei do Taubaté, do América, do CSA, inclusive do Santos. E você não vai deixar de ser santista porque você gosta de outros jogadores. Eu tenho vários amigos que torcem para outros times. E sabe de uma coisa? Hoje você é meu amigo. Você é santista e eu palmeirense. Um beijo, fica com Deus!